Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silmanoel, bairro amigo amigo para mais um vídeo No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um episódio de Modo, Carreira, Treinador aqui para o canal E se eu estou trazendo mais um é porque no vídeo passado nós conseguimos atingir a meta e esse não será diferente Então vamos nessa, já deixa aí o seu like que se ele chegar a 40, amanhã tem mais um Ontem não saiu porque eu tinha meu público de Play 2 também, é muito grande né cara Você possa não saber mas os meus primeiros vídeos foram fazendo muitos Play 2 E meu público cara é bem grande e estava falando, pô cadê os vídeos de Playstation 2 cara Eu tive que fazer um, não deu para trazer mais Modo, Carreira porque senão ia ficar muito apertado para mim Mas até o final da semana aí, até o sábado sai também, então vamos nessa Clica aí no gostei e já tem um jogo contra o Nottingham Forest O jogo contra o Nottingham Forest eu vou dar aquela simulada porque eu acho que o time do Nottingham Forest não vai dar muito trabalho Para dar para o episódio render né cara E acabamos vencendo por 3x1, foi um time até com um pouco misto né cara Para dar uma opoupada nos jogadores que estavam cansados Galera, estamos aqui na coletiva de imprensa, então vamos dar uma elogiada no Pepe Guardiola Que ele faz belo trabalho no City E para o mano, para a seleção cara Do outro lado ele só tem cara ruim velho para convocar mano Então não tem o que mexer né velho, vou ter que continuar com a mesma e com a mesma elenco Vamos nessa para o jogo contra o Manchester City Beleza galera, tudo ok, lindário, limpo, será o tempo No Ed Hard Stadium, vamos para o jogo contra o Manchester City Vamos que vamos aí para o jogo contra o Manchester City Promete ser um jogaço cara, promete ser um jogaço Vai dar muito trabalho cara Dá para esperar muitas coisas boas do Pepe Guardiola né velho Vai dar muito trabalho para o nosso time Velho, se eu conseguir pelo menos um empate fora de casa Eu vou achar um belo resultado Vamos nessa galera, bola rolando aí Vamos nessa para mais um jogo Nossa cara, chutou para o gol, tinha um zagueiro ali que tirou de cabeça Vai vir para o ataque, que bela jogada, mandou na área de cabeça Ela passa muito perto e vai para fora, eu não acredito Para o gol, passa muito perto e vai para fora o Griezmann Cara, o time do Manchester City está muito forte Mas olha o erro de marcação cara Chute para o gol do City Gol do Manchester City O Ter Stegen aceitou um chute muito fraco cara Eu não pensei que ele tomaria esse gol velho Olha aí novamente O chute foi, não sei cara, foi fraquinho mano Foi muito lento, o chute e o Ter Stegen não conseguiu pegar, eu não acredito cara Acabou a primeira etapa velho Eu errei muito no ataque Eu errei bastante cara Arrei muitas jogadas para ir para o gol Mas eu não consegui nem fazer a finalização Por um erro de cruzamento, um erro de passe Ih, vamos que vamos, eu vou com o mesmo elenco para o segundo tempo Ah, não acredito, sai mais um gol do Manchester City O Fernandinho Ah, o time de bosta Vai, ele acerta essa desgraça dessa marcação mano Olha como saiu o cara mano Livrezinho velho Vamos fazer o que também né velho Cabeça Não, cara, tá levando muito perigo City mano, você tá de brincadeira Aí vem uma... Não, o Icard chute e corta o apega velho Primeira aparição de Icard, Icard mano Quando nós precisamos de tudo não aparece nada Agora vai vir um escanteio para a área Vamos andar exatamente aqui cara De cabeça Cabeceio totalmente horrível e vai para fora Olha que bela jogada do Covalenco Mano, vem se virando o bestou para o gol E ela passa muito perto e vai para fora mano Mexe essa bola para dentro de uma vez por todas Para pelo menos, velho, dar uma sonhada no jogo Acabou a partida por aqui Péssima derrota velho Péssima derrota mano Vai acabar aqui a janela, não tem problema Já fechei minhas contratações Vamos só avançar o tempo Antes faltou uma hora aqui Só quero destacar as principais contratações Olha lá O Manchester United contratou o Thomas Miller Cara, que seleção tá do Manchester United? Olha isso, já tem Pogba Tem Ibrahimovic, né, Rooney E agora mais um Miller, né Também contrataram o Mahrez, o Chelsea Nossa velho 54 milhões de dólares E o Rakitic acabou de ser vendido para o Manchester City Manchester City tá uma verdadeira seleção também, né cara Olha o Pato foi para o Southampton Alexandre Pato por 26 milhões de dólares Vamos nessa Agora tem eliminatórias contra a Itália Eu vou mostrar o jogo contra a Itália Só que depois tem o jogo contra a Bulgária Que eu vou pular, velho Vou mostrar aqui contra a Itália pra vocês E pra fechar o episódio Eu tenho o jogo também contra o Swansea Caramba, velho O Bayern de Munique Faz de gol para o Zé Champions Cup E galera, olha o nosso grupo na Champions Cup Na UEFA Champions League O Bayern de Munique, hein O Atlético de Madrid O Crystal Palace E o Braga Meu pai do céu Meu pai amado Que grupo complicado Será na Champions League, velho Vamos ter que ser realmente guerreiro Pra conseguir se classificar Da primeira fase, né De fase de grupos Eu acho difícil Vamos aqui para o jogo contra a Itália Nas eliminatórias Com o time do País de Gales Beleza, galera Eu vou com o time assim do País de Gales, né Velho Eu sei lá, mano Eu não me adaptei com aquele esquema deles Beleza, galera Tudo ok Lendário Limpo Será o tempo No estádio Olímpico Vamos que vamos para o jogo contra a Itália Group stage Action For you today Some tension in the air And all the players know exactly what is at stake for them in this game Quite often in these situations you can find a bit of a stalemate It's who can be the braver in possession Decides it It's an international fixture here Alan, that will bring back memories for you and your England career Well, it is a proud moment You stand there, sing along to the national anthem And you just want to do yourself justice for representing your country Vamos nessa para o jogo contra a Itália, velho O jogo contra a Itália será, como? Muito complicado, velho Vamos que vamos, galera Para o jogo contra a Itália Fora de casa Olha aí, já veio o País de Gales já no início do jogo Tocou No travessão O Cervox chutou E a bola pega no travessão, cara Já os 3 minutos de jogo Ou 2, mano Ó, toquei Mano, vou tentar o chute pro gol Consigo, ele faz a defesa Sobrou E ela vai pra fora Escanteio Pro gol Enense faz uma bela de uma defesa Olha a defesa do nosso goleirão, cara Meu Deus do céu Mandou pra escanteio, velho Vamos ver se leva a perigo o escanteio da Itália Enensei Sobrou Enensei novamente Sobrou na trave Mano, que goleiro é esse? Mano, porque ele não quis jogar com nós Ele era do nosso time, quem não sabe E acabou saindo Porque eu ia ser o contrato dele e ele não quis renovar, né? Mandou pro meio Velho, limpou, chutou pro gol O jogador consegue tirar no carrinho Sobrou Sobrou Pra fora Eu pensei que ia sair o gol da Itália O cara não sei como ele deu esse chute totalmente ruim pra fora, cara Ah, acabou a primeira etapa Eu tô gostando do time jogando com esse elenco Olha o Ledley também do nosso time Eu tô gostando, cara Eu acho que eu vou continuar da mesma forma Olha lá, velho Olha esse lance já no início Eu não acredito que esse gol não saiu O País de Gales Limpou Eu chutei pro gol Consegue Olha, tá expulso com o jogador deles Benassai Olha do jeito que ele pegou também, né, cara? Recebeu seu segundo amarelo e tá expulso Olha o Benio Mandou pro gol Golaço Gol É do País de Gales Olha que golaço do Benio, mano O cara só pôs onde quis O cara só levantou a bola e pegou uma curva que entrou lá na gaveta Mano, isso que é craque, né, cara? Ele decide Benio, mano Camisa 11 Ah, acabou por aqui Vitória do País de Gales Excelente vitória com o gol do Benio Aos 80 Galera, eu vou simular o jogo aqui contra a Bulgária Eu não quero fazer, não, né, cara? Não tem necessidade Porque, velho, eu acho que é um jogo até que bem fácil Ó, ganhamos por 1x0 com o gol do Ransi Dessa vez o Benio passou em branco E tá aí, mano Nós estamos lá em 15º, cara Com 3 pontos em 3 jogos Velho, mas também, ó Uma duas derrotas e uma vitória Tá de brincadeira também, né? Essa tabela não facilitou em nada Já fritamos o City e o Chelsea Já perdemos os dois E vamos aqui pro jogo contra o Swansea Vamos nessa Jogo que promete ser tranquilo, cara Só que, velho, não vamos ficar subestimando o Swansea Porque já sabemos, né, as coisas que acontecem com nós Beleza, vamos que vamos, galera Lendário, limpo 5 minutos Vamos para o jogo contra o Swansea Vamos nessa Para o jogo contra o Swansea Jogo que pode ser muito fácil E também muito difícil, né, cara Nós não sabemos o que esperar do Swansea Não vou ficar subestimando também, velho Mas, mano, o time tem que conseguir a vitória Na moral, cara O nosso elenco é bem melhor do que o deles Vamos nessa, galera Bola rolando para o jogo contra o Swansea Velho, sobrou pra fora E essa zaga Mano, cadê o Stark? Cadê o Stark? Ele ficou um buraco ali na posição dele, velho Aí vem pro ataque com o Zaha Velho Eu vou tentar o chute pro gol Ih, que defesa do goleiro Aí vem o Crystal Palace E chutei pro gol Chutei horrível, tolíssimo Olha que bola enfiada Vai, Matheus Pereira Ajeitou, chutou pro gol 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 Do Crystal Palace Matheus Pereira é o nome dele O cara cortou E deu um belo chute No cantinho do goleiro E marca o seu primeiro gol Pelo Crystal Palace, velho Mano, agora tomara que ele deslanje E jogue pra caramba com esse gol Que é uma coisa que normalmente acontece com os nossos jogadores, né, velho Tô pro gol Oh, o Ter Stegen Vai me embola pra área O Swansea Tira em cima dali o TT O cara tava lá e tirou Ih, que susto agora o Ter Stegen Ah, acabou o primeiro tempo O Icard nem apareceu, né, velho Vou deixar ele jogar até os 15 minutos do segundo tempo Se ele não jogar Vou botar aquele nosso atacante Que ainda tá pra estrear Tocou errado Eu vi o Icard Ele limpou muito bem E faz o gol GOOOOOOOL Do Crystal Palace Icard vai lá e manda dancinha Ih, cara Agora sim, velho Eu falo, mano Eu dei a chance pro cara Ainda bem Ele foi lá e marcou esse golaço Mas, gente, se eu tivesse tirado ele, mano Não sairia essa bela obra de arte aqui Icard é o nome dele O cara, mano O cara não tem como O cara nunca tá em fase ruim, velho Em uma bola ele vai lá e mete pra dentro Tá, galera Eu vou botar outro atacante Independentemente do Icard Jogou bem, velho Eu quero deixar ele estrear, né, mano Ele não jogou até agora Eu acho que... Tô pro gol Ter Stegen É o nome dele Mano O cara é... É um goleiraço O cara é um goleiraço O City jogou mal pra caramba, né Jogou duas bolas pra sair Mas esse cara O cara é muito bom Mano Borra na área Tira, tá aí, velho Chuta, caramba Tira que o perigo ainda não acabou Nossa, velho Tu pro gol Zaga, 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 velho Aí vem Covalenco Mano Entrei E chutei pro gol Ai, que chute totalmente escroto De cabeça Que perigo Que perigo, cara Minha zaga não tá subindo Minha zaga não tá fazendo nada Olha o Soare Cara, eu vou arriscar pro gol A Adrian fica com ela E... Fim de jogo Bela vitória dos Crystal Palace Por 2 a 0 em cima do Swansea Agora, mano Ela volta por cima na Premier League Sem dúvida alguma Vamos botar aqui os cara pra treinar Pra encerrar o episódio Como é que eles vão se sair E... 3... 4... 3... 2... 1... E olha, no próximo episódio Tem o jogo contra O Bayern, cara Então se fosse vocês, mano Ia encher esse gostei aí, velho Porque, cara Vai ser um jogaço contra o Bayern Também vai ter o Arsenal E também tem o... O Atlético de Madrid algo na sequência E, galera Deixa aí o gostei Porque se chegar a 40 Amanhã Sem falta, cara Sai outro episódio pra vocês Então, mano Faz sua parte Clica aí no gostei E... Se inscreve aí no canal Pra você não estar perdendo mais nenhum Se você quer entrar no nosso grupo Lá no WhatsApp Que a galera fica conversando sobre FIFA E você quer discutir com eles É só deixar o número aí nos comentários Que eu vou adicionar a todos E o nosso grupo no Facebook Que lá eu faço enquetes E lá eu interajo com vocês Vai estar aí na descrição Não... E nos comentários Abaixa aí nos comentários Que eu vou deixar o link Pra você entrar no nosso grupo Beleza, galera? Falou Fica no gostei Se inscreve no canal Até mais E... Fui... E... 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 Eer...